Se tempo é dinheiro, se eu dou tempo ao tempo, eu tô investindo Se eu valho o que eu tenho, eu saio de casa com a casa na joia E um carro na jaqueta que eu tô vestindo Na vida o momento, celular do ano Sempre na soma, por poder tá contando Deixa eu tirar pra cima O tema é Hip Hop 50 anos Fica lago no começo Ok, ok, e vocês amam essa cultura como eu amo essa cultura? Gritar Hip Hop, Hip Hop Vocês amam essa cultura como eu amo essa cultura? Gritar Hip Hop, Hip Hop Oh 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 about aильно, caralho, is that a caralho, is that a caralho Oh 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 ah Se é MC, é mais que subir aqui em cima Pegar o microfone e mandar as rimas É entender sobre a cultura, manter a postura E saber orientar os menores pra ter a disciplina Eu friso no palco, pois eu sei da trajetória Estudei hip hop, eu sei da onde vem a história Que veio lá do Bronx, por isso que eu tô avont O rap chega longe, mas que produto da bom E eu sigo, fazendo freestyle a argumento Se é hip hop, tem os cinco elementos E eu não vou perder o meu tempo É o DJ, break, graffiti, o MC também tem o conhecimento Até porque eu quero aqui pra quebrada Daqui adianta o talento, seu forcimento não é nada Por isso mesmo que eu rimo até no frio Talento sem conhecimento é o copo, todo vazio Por isso que eu disserto aqui nesse tema Ô meu amigo, eu vou brincando sem problema E espero que minha mente isso aqui não corta E representando a essência de África Bambata E pra isso eu percebi, parceiro Só que eu vou mostrando que eu sou freestyle Amigo, na verdade agora fez ataque em África Bambata Você não percebeu a verdade Por que você tinha falado sobre a cultura, sobre a postura Eu percebi a calamidade África Bambata era DJ E eu vou fazer com a sua cara o que ele fazia com esse cap Parceiro, quero ser festa, quero ser massa Agora, parceiro, eu vou te falar Se eu atirar no chão, eu não vou ser um cara fake Você vai dançando que você lança até um brinque Aí, maluco, não vai quebrar o seu pescoço Eu tô rimando, parceiro, pra fazer moroço Aí, maluco, porque eu não tô pra fazer ataque Usam igual notórios e rei igual de chupac Você não tá entendendo O que pra fazer é pra nossa herrinha bem fazer acontecer Aí, parceiro, que eu sou fora do comum Hip Hop 50 anos, amanhã vai ter mais um Muito barulho, PS Hop É isso mesmo, o primeiro tema foi Hip Hop 50 anos, quem começou foi o WM Barulho pra um só e com vontade Barulho pra quem gostou das imas de WM Diferentemente, barulho pra quem gostou das imas de NASA Pra decidir, pra um só e com vontade Não gostou, palminha É o WM É o NASA E aí, meus amigos, vamos de... Mão visual Mão visual Barulho e mão, barulho e mão Pra um só, hein Barulho e mão pra quem gostou das imas de WM É isso mesmo, pode abaixar Barulho e mão pra quem gostou das imas de NASA Viu, NASA? NASA, 1 a 0 é isso mesmo Vamos puxar um tema, vamos puxar um tema Aí, Águia, tem um tema aí, cara, fala aí Fala aí, né Nossa, é isso mesmo, mas é pra pensar Aí, é um tema agora pra vocês pensarem, ó MCs, prestem atenção ao tema Se Peter... Como é que é? Peter Pan é ficção, porque existem tantos meninos perdidos Se Peter Pan é ficção, porque existem tantos meninos perdidos? Caralho! Esse é o tema Entendeu? Se Peter Pan é ficção, porque existem tantos meninos perdidos? Esse é o tema Todo mundo com a mão pro alto O NASA começa, são 45 segundos E aí é DJ Adê! 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 A Trueira Lândia convenceu de vagabundo E de todos os lugares, esse é o melhor do mundo A Trueira Lândia convenceu de vagabundo E aí é DJ Adê! Oh! 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 E eles vão ter que entender a cultura do free Eu não tô visto de verde nem de branco Mas eles sabem quem que é MC Fazendo uma cultura no meio da rua Hoje eu posso explicar Vários meninos tão perdidos Que nas batalhas de rua podem se encontrar Vem, vem, vem Rimas em 3, 2, 1 Rimas! Quantos meninos tão na rua pensando no hoje Sem saber se tem amanhã Quantos meninos não tiveram seus pais Tão vivendo que nem um fértil fã É por isso que eles não tem a paz Por isso mesmo que eu sou sagaz Vé ter funk mora no orfanato Na terra dos nunca tiveram um pai Por isso mesmo que eu sigo levando Porque minha rima é mais biológica Eu vou encaixando aqui nesse tema Por isso o W brinca com a lógica Vários meninos tão presos na rua E é por isso que eu tô no caminho Eles não conhecem o arte que é belo Só que a morte tá puxando o sininho E o que eu quero é a melhoria Para as crianças que são embaixo da ponte Para as crianças que não tem o alimento Que na água não encontra a fonte Essas crianças são encontros de monte Por isso mesmo que eu tenho desempenho Faz o rap e faz a ficção E que essa tragédia só se de desenho Ok, faço minha rima que é de freestyle Acertei, meu amigo Eu reparei em cada detalhe No primeiro tempo eu falei sobre hip hop E você me fez um ataque Meu temas do hip hop foi melhor que você Só ganhou porque citou o Tupac Eita, nossa Terceiro! 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 Há... Levanta a mão, levanta a mão Me gosta de mais de chá, é velho que você Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer O mamãe vai chorar e só o Emit vai viver Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Oh, 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 oh Mata ele, caralho, mata ele, caralho Isso é descaralho, isso é descaralho Oh, 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 oh Batalha da leste sempre é um dilema E o problema é MC que não sabe encaixar no tema Agora é sangue, é por isso que eu vejo a decadência O tema desse sangue é só volta de inteligência Até porque no tema de hip hop cê não soube entregar Nem metade da história dessa cultura 50 anos que existe o hip hop Esse MC só tem dois anos, nem metade da postura Oh, 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 oh Mais caminhada na rua, isso não mostra que você tenha mais luta MC é igual um jogador, meu aliado Porque MC bom, joga em qualquer gamado Cê me pede que eu te sato, eu te sato, eu te sato, eu te sato A tua cara, próprio duplique, parceiro, eu amassei sua lata Aí, parceiro, agora cê tem que entender Se for sangue é o tema dos dois paguinhos cê vai perder Eu vou perder pra você, depois do tema eu desenrolo Mas pisa no gramado e representa o solo Eu piso no gramado, entende o bang bang Sujei o meu pé de barro, sujei minha mão de sangue 3, 2, 1 Vinhada! Se joga o pé com uma rua, isso a mão com sangue Só que você sempre foi um mano bem idiota Se matei na batalha com maqui toma ha beard Não te metem com a mão, eu não vou suja lá de bosta Você não suja lá de bosta Pra mim você é otário Amigo eu vou rimar no seu pensamento é precário Pisar na bosta é dinheiro, que hilário Então se eu mato nesse MC eu fico milionário Oh, 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 oh 3, 2, 1, RIMA Se eu não quer pisar em mim, parceira, eu nem vou levar mal Pra você crescer tem que pisar em ilusão de integral Aí, parceiro, pra mim você perdeu, não foi com eu Tenta pisar em mim pra ver se você chega no céu Eu não vou chegar pisando na sua pessoa Eu piso no freestyle, pois eu mando rima boa Por isso que eu te venço, te tiro desse palco Não piso em você, porque eu nunca piso em falso Pisar no freestyle, é o que ele tá falando Pisar no freestyle, é isso que você tá comentando Se cuidar não de hip hop, essa é a luta Ele quer crescer a vida pisando na própria cozinha Ele quer crescer a vida pisando na própria cozinha Tá passando na batalha, certo? Barulho pra um sonho com vontade Atenção, atenção, atenção Atenção, atenção Atenção, atenção Barulho pra quem gostou das rimas de WM Diferentemente na mesma batida Barulho pra quem gostou das rimas de E aí É isso mesmo WM para a próxima fase Música